Fala meus amigos do canal Fernando Oliveira do S.A. lá no YouTube, meus amigos do Facebook e do Instagram Obrigado aí pelo carinho de todos, obrigado aí pela visibilidade que está tendo aí o canal, a visualização O último vídeo que eu postei aí já tem aí mais de 3 mil e poucas visualizações, vários comentários, várias perguntas Várias críticas também, que é sempre bem-vindo, com as críticas que a gente tenta sempre melhorar Sou grato aí por tudo, tudo começou na brincadeira, mas eu estou vendo que o canal aí está crescendo Já tem aí vários inscritos, várias pessoas de vários países mandando recado Depois eu vou mandar um alô aí para as pessoas aí que estão fora do Brasil, que estão em vários países Outros continentes também Pessoal, muita gente me pedindo aí para fazer um vídeo dessa ferramenta aqui E para nós aqui, a gente fala aí pistola, mas lá no Brasil eu nem sabia, mas devido ao conhecimento agora O pessoal perguntando aí através dos outros vídeos O pessoal aí fala que lá no Brasil eles falam pregadeira pneumática Eu não sabia que era esse nome porque eu fui conhecer essa ferramenta aqui nos Estados Unidos Eu acredito que aí no Brasil nem tem muito dessa ferramenta né Aí Essa aqui é a minha mais recente Essa aqui pessoal, é uma ferramenta maravilhosa Deixa eu tentar Não vou dar muitos detalhes, senão vai fazer um vídeo, vai ficar um vídeo muito longo Essa pistola aqui, sem ela aqui não tem como a gente trabalhar Eu uso desse modelo porque eu trabalho só colocando plyo Isso premissa já usa dessa aqui E essa pistola minha aqui ó Essa já é maior um pouquinho Ela pega prego 6, prego 10 e prego 8 Então é raro eu usar essa pistola Essa aqui é o mesmo modelo Só que como eu estou dando uma manutenção, então eu já abri essa Ela é só, ela é oca por dentro, tá vendo? Estou dando a manutenção Você vê, a mesma ferramenta Aqui Você só tira e encaixa o prego lá dentro Ó O prego é encaixado Vira uma ferramenta perigosa Nunca trabalha com essa ferramenta aqui sem óculos Eu não coloquei meu óculos porque Como eu estou bem de casa aqui, está um pouco escuro Aí, aqui você engata isso aqui nela Engatou aqui Fossa aqui O ar que sai O meu compreensão está ligado lá atrás Você nunca pode deixar de colocar óleo nessa ferramenta também Você tem que colocar óleo mais ou menos de manhã E na hora do almoço O certo é você trabalhar com um vidrinho de óleo assim Aí de uma hora, duas em duas horas Você vem aqui e joga um óleo atrás Aqui assim, ó Porque ela dando a travar o pistão Essa aqui Travou o pistão Por causa de falta de óleo Começa a faltar óleo Como ela bate muito Isso aqui dela bate muito Aí ela vai e trava o pistão Essa pistola aqui Foi a primeira pistola que eu tive ó Já tem uns dois anos essa pistola Ela é um pouquinho mais barata Ela é um pouquinho mais pesada Essa pistola aqui eu tenho que trocar esse bico dela aqui Que está vazando o ar Essa aqui Já é uma pistola menorzinha Ela é só de prego 6 Eu não tenho nenhum prego 6 para colocar nela aqui Mas ela é só prego 6 A pistola ali é muito boa também Mas ultimamente eu tenho usado muito pouco ela Só porque tem trabalho Que é Que é só prego 8 Que você pode usar Você não pode usar prego 6 E ela só pega prego 6 Eu tenho duas pistolas dessas Aqui eu improvisei uma mesa Porque eu resolvi fazer esse vídeo aqui Mas eu vou fazer uma mesa legal aqui Para fazer mais vídeo Não sei se dá para vocês verem Lá atrás ó Está minha van com ferramenta O compressor está até ligado lá Esse aqui ó É um rolo de prego 10 Que eu uso nessa pistola Quando eu preciso Aqui A forma que é o rolo de prego Então é só engatar aqui dentro A gente compra as caixas de prego Dessa forma ó Deixa eu virar no meu aparelho aqui Para ver se pega a caixa de prego Ali ó Essa é uma caixa de prego Aqui esse prego aqui Vem 6 mil prego Então O rolo de uma caixa de prego Deve ser mais ou menos Trinta e poucos dólares Mais ou menos Beleza pessoal? Não dá para explicar muito, muito, muito detalhe aqui E que foi algo meio que improvisado Essa pistola Essa aqui É a melhor pistola que pega Para mim né Eu só trabalho com essa pistola Ela está aí mais ou menos 400 450 400 dólares mais ou menos Deixa eu dar uns dois tiros com ela aqui ó Vou mostrar para vocês verem mais de perto Vou pegar e separar o telefone aqui Olha lá para você ver ó Como que os pregos enterram ó Sempre quem está de óculos Trabalhar o dia todo Não fica sem óculos Beleza pessoal? Fica com Deus aí Quer ver mais vídeos? Inscreve no canal aí Fernando Oliveira USA Eu vou estar sempre postando vídeos Estou falando um pouquinho Dessa ferramenta aqui hoje Depois eu vou mostrar mais vídeos sobre ela Que eu vou explicar com mais detalhe Vou desmontar ela E aí eu vou explicar com mais detalhe Beleza pessoal? Dê um like aí Inscreve no canal Dê mais curiosidade aí É só me chamar lá no PV também Um abraço Fica com Deus